Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é mais um grande privilégio poder estar aqui para, nesta hora, compartilhar mais um pouco da mensagem do Deus dessa era maligna e comentar alguns versículos do capítulo 15 de São Mateus a respeito desse tema. Todos nós sabemos que Deus tem feito do coração do homem o lugar para estabelecer o seu trono. Por isso que Jesus Cristo disse para pregar que o reino de Deus está entre vós e depois ele acrescentou o reino de Deus está em vós. Então é ali onde está o trono de Deus, o trono da majestade, exatamente dentro do nosso coração e dali partem as ordens de Deus para estabelecer o Éden de Deus, veja, aqui dentro do nosso coração, para depois estabelecer sobre a terra. O reino de Deus primeiro virá a minha de e depois virá sobre a terra. E, de igual forma, Satanás também estabeleceu o seu trono no coração do homem. Essa é a grande verdade, a grande revelação dessa mensagem. Quando o profeta abriu os mistérios dos sete selos, ele mostrou Satanás entronizado no mistério da iniquidade. Veja, o homem querendo ser Deus. Por isso em Ezequiel temos essa grande revelação, quando o Espírito Santo abre o mistério da iniquidade, o mistério da encarnação de Satanás, o mistério de o falso profeta e a besta, quando ele fala ao rei de tiro. Então, veja, a grande diferença é que o mistério da piedade foi Deus tornando-se carne. E o mistério da iniquidade é o homem querendo ser Deus. Então, veja, quando a palavra está encarnada, dizemos que Jesus se fez carne. Mas a diferença entre o eleito e aquele que já foi enganado é que o eleito adorará somente a palavra, porque a palavra é Deus. Quando a palavra se faz carne, veja, não é o homem aonde a palavra está morando que será idolatrado. É a palavra que será adorada, porque no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Esse é o grande mistério. Agora, a diferença para as obras de Satanás é que no mistério da iniquidade, o homem é adorado. O homem é exaltado, os seus feitos, a sua obra, a sua inteligência. Veja, é o homem que é adorado. Por isso, quando o homem é adorado, na verdade é Satanás que foi adorado. Por isso que o Espírito revelou, através do profeta Ezequiel, que ele estava no Éden. Veja, ele estava lá, veja, no animal chamado serpente. E quando ele enganou Eva, com o seu falso evangelho, veja, pregando uma falsa doutrina, e a enganou, dizendo a ela que ela não morreria, mas ela de fato morreu. Da mesma forma hoje, através do evangelho científico, através das denominações, através das interpretações, quando eles aplicam mal a palavra, quando eles deslocam mal ela. Veja, e colocam no lugar da palavra, alguma ideia, alguma interpretação humana, é o diabo que eles estão adorando e não a Deus. E o diabo pensou que Deus morava na beleza, porque ele próprio, lá no princípio, quando ele foi criado, veja, quando ele foi criado, e diz o profeta, tudo que foi criado teve um começo, e tudo que teve um começo terá um fim. Por isso, a verdadeira igreja, ela não foi criada, ela estava em Deus, ela sempre esteve em Deus, porque ela é uma parte de Deus. Agora, Satanás foi criado e ele terá o seu fim no lago de fogo. Veja, esse grande mistério da iniquidade, veja aí, Satanás sendo adorado, através da beleza, veja, a beleza das grandes catedrais, a beleza dos grandes inventos, das grandes cidades, civilização, a beleza feminina, a beleza masculina, o que trouxe, inclusive, o dilúvio, foi a beleza feminina, quando a Bíblia fala que os filhos de Deus, veja, vendo as filhas dos homens que eram formosas, elas tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. Veja, a beleza feminina, então o diabo projetou ela de tal forma que ela pudesse ser sensual, e com isso atrair, consequentemente veio o adultério, consequentemente veio a desgraça da família, consequentemente veio a desgraça de Romanos 2, onde varão se inflamou com varão, e aí vai, todas essas coisas. Agora, a escritura que quero ler em Mateus capítulo 15, disseram, diz o seguinte, versículo 13 é o seguinte, Ele, porém, respondendo nisso, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, tudo que teve um começo, terá um fim. Cada sistema organizado que há sobre a terra, cada religião organizada que há sobre a terra, não foi Deus quem criou, ela foi o homem, foi um projeto humano. Hoje são as grandes religiões organizadas, as grandes seitas denominacionais, vejam, será arrancada, Deixai-os, são condutores cegos, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, Satanás, o Deus dessa era maligna, cegou os entendimentos dos incrédulos. Veja, lá o Odisseia, a única era cega. Como tornou-se cega? Como Satanás tornou-se o Deus dessa era maligna? Ele cegou o povo com a interpretação falsa da palavra, cegou o povo com a religião, cegou o povo com os inventos, levou o povo a adorar a árvore da vida, levando a igreja a dinâmica nacional, veja, a ser exaltada por causa da educação, por causa da cultura, ensinando coisas em suas escolas, que a Bíblia nunca tratou de tal assunto. Essa que é a verdade. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Veja, Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Veja, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem, o que vem de dentro para fora. Veja, a interpretação, a filosofia, os pensamentos, a inteligência, a sabedoria do homem. Veja, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, veja, maus pensamentos, veja, contra a palavra, contra Deus, veja, morte espiritual, adultério espiritual, prostituição espiritual, furtos, comercializando almas de homens e de mulheres, veja, falsos testemunhos e blasfêmias, tudo isso contra a verdade da palavra. E Satanás está sempre jogando, fazendo uma cortina de fumaça ao redor da verdade da hora. Veja, tudo que o diabo quer é impedir, veja, que o verdadeiro eleito alcance a luz da mensagem, ver a glória de Deus manifestada através do seu corpo, que é a igreja, ver a palavra para o seu dia. Por isso nós vamos encontrar em Apocalipse 200 milhões de demônios fazendo sombras na frente do sol para escurecer, na frente da glória de Deus, para que não fosse vista a glória de Deus. veja, estampada através do seu corpo, que é a igreja, com cara descoberta, como disse Paulo, de glória em glória, de fé em fé, veja, sendo transformado na glória da palavra, na glória de Deus, veja, agora, não para adorar o homem, mas para adorar a Jesus Cristo, a palavra. Então veja, parágrafo 174 da mensagem, o Deus dessa era maligna, para afirmar mais uma vez esse ponto, de que quando nós exaltamos qualquer coisa, qualquer homem, qualquer invenção, qualquer teologia, qualquer conhecimento, qualquer sistema educativo, acima da palavra manifestada para o dia, nós estamos adorando a Satanás e não a Deus. Que Deus nos dê sua graça, amados. Veja, tentando não te mostrar o real significado da palavra, veja, a está interpretando e dizendo que ela significa isso. Deus disse, eu vos prometi que nos últimos dias vos enviaria o profeta de Malaquias 4, isso não tem que ser interpretado, ele já fez isso, Malaquias 4 já está cumprido, já foi interpretado para nós. Veja, ele disse, e como foi nos dias de Ló, o mundo estará na condição de Sodoma, naquele tempo eu revelarei o filho do homem, exatamente através disso. Nós temos todos os tipos de personificações e tudo mais disso, mas nós temos o verdadeiro também. Veja, Hebreus 4, 12, o mesmo sinal profético que foi mostrado a Abraão e Sara, que foi mostrado a Pedro, que foi mostrado a Natanael, a mulher do poço e tem sido provado para nós nesse tempo do fim. Veja, ele disse que ele faria isso, ele disse que o anticristo se levantaria e quase enganaria os eleitos se fosse possível, mas disse, disse, deixe-os de um lado, deixe-os seguir em frente, seu desvario será manifesto, porque a palavra testa e prova isto. vem, quando você chega àquela palavra, veja, aquilo teria voltado dessa maneira, ou eles podem dizer muitas coisas a respeito contra a verdade, ah, eu não creio na semente da serpente, não creio na nuvem, não creio no sétimo selo, não creio no seto tromões, etc. A verdade é que isso nunca lhes foi revelado, mas o verdadeiro eleito, ele tem captado a revelação do Filho do Homem, do sétimo selo, da descida secreta do anjo forte de Apocalipse 10, o mesmo ontem, hoje eternamente, veja, nos dias da vida do Filho do Homem, o mesmo Senhor descerá do céu, veja, os sete tromões, as sete vozes, sete anjos, revelando a verdade da palavra, a verdade que estava oculta, mas agora foi revelada nos dias da voz do sétimo anjo para trazer a fé de rapto, para mostrar Jesus Cristo mesmo ontem, hoje eternamente, que Deus nos ajude, amados, veja, 175, observe, tentando não te deixar ver o significado da palavra desta era, da luz do entardecer, sendo interpretada, o que isso significa? É a hora do êxodo que está à mão e Deus está vindo para ela, a igreja, e não para o mundo, veja, agora, eu desejo lhe fazer uma pergunta enquanto, são 12 horas, agora, veja, vê você o Deus desta era, crê você nisso? Crê como é isso, uma igreja intelectual, ciência? o mundo inteiro pertence a isso, as denominações, você diz, eu sou um cristão, a qual denominação você pertence? Pergunta a você, bem, se eu pertencesse a uma organização, eu não creio que eu seria um cristão, agora, isso é muito forte, mas é certo, eu simplesmente, sigo dizendo que o conhecimento e a ciência e o cristianismo não tem nada, não tem nenhum companheirismo de modo algum, um é do diabo e o outro é de Deus, qualquer coisa que nega a palavra de Deus, afasta-te disso, veja, não senhor, a Bíblia chama esses últimos dias para os cristãos para sair daquela prostituta, aquela árvore do bem e do mal, claro que ela tem o bem, pode alguém falar mal de um hospital? Não senhor, biblioteca? Não senhor, cultura? Não senhor, mas vem, eles lhe estão dando aquilo sem a palavra, vem, quão enganoso é isso? Lhes dando uma igreja para ir, uma adoração para adorar, um Deus assentado sobre o trono, a Bíblia predisse isso, agora, se você pertence a um daqueles corpos, há somente dois deles na terra agora, sempre em sírio e será até Jesus vire e um deles será destruído, ora, você pertence a um dos corpos, você uniu a um deles, o outro, você nasceu nele, o outro, você é parte deles porque você nasceu nele, você tem que ser parte de Deus, poderia eu negar que tem um braço? Tanto quanto eu poderia negar qualquer parte da palavra de Deus, eu sou parte de Deus, sou parte, veja, sou parte de William Branagh, sou em partes e cada parte é parte minha e cada palavra de Deus tem que encaixar no meu espírito, tem que encaixar na minha alma, tem que encaixar no meu viver, isso tem que encaixar as minhas ideias, se minhas ideias são contrárias àquilo, então o espírito de Deus não habita em mim, isso é certo e eu não posso negar nenhuma palavra disto, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, essa é a grande verdade da hora, veja, que Deus te abençoe, é muito sutil, muito enganoso, eu espero que te ajude e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. Amém.